Bom dia a todos, bom dia ao canal Vidas e Famosos, sempre trazendo notícias, sempre atualizando vocês aí. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos estar trazendo uma notícia da cantora Sandy, nossa querida Sandy, da ex-dupla Sandy Júnior, postou uma foto aí, ficou bastante comentada pela beleza, ela levantou o suspiro dos fãs, sejam bem-vindos pessoal, não esqueçam de dar aquele joinha. Tchau, tchau. Bom dia a todos, bom dia Vidas e Famosos, sejam bem-vindos. Hoje vamos estar falando e trazendo uma notícia, nossa querida cantora Sandy postou uma foto e muitos fãs comentaram, muitos fãs elogiaram por meio de uma foto atual aí, onde a cantora mostra bastante flexibilidade, bastante beleza e nada menos, nada mais que a nossa querida Sandy, sucesso nos anos 90 com o seu irmão Júnior Lima. Venho aí divulgar essas fotos na rede social e o pessoal gostou, Sandy mostrando um pouco de sua intimidade para os seguidores e levando os outros a delírio. Sandy destaca seu bumbum perfeito e os fãs reagem com muita pressa e bastante elogio por meio de uma foto atual, a cantora mostra sua beleza e os fãs chamaram ela de especial. em entrevista. Isso aí pessoal, chegamos a mais um final de um vídeo, nossa querida Sandy aí arrasando suspiro, muito elegante, muito gentil, quem viveu aí os anos dourados da música sabe o quanto ela tem essa importância, beleza pessoal, tchau tchau. É isso aí pessoal, chegamos a mais um vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, vidas de famosos sempre trazendo as melhores notícias, obrigado por vocês terem ficado aí assistindo e dando aquele apoio para o nosso canal, tchau tchau. 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 Tchau.